Se tem uma coisa que incomoda qualquer um, principalmente quando se está trabalhando, é a dor na coluna. Esse é o tema do quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje. Vamos conhecer as principais doenças que afetam essa região do corpo, o que fazer para se tratar e como prevenir esses problemas. Você pode trabalhar durante horas do seu dia em pé ou até mesmo assim sentado. Em algum momento você vai acabar sentindo dores nas costas e em muitos casos essa dor é a origem de um terço dos casos de invalidez provocada por doenças no trabalho. Mas o que o trabalhador pode fazer para não sofrer com esse problema? Quem vê a Nubia assim em sala de aula toda disposta nem imagina que há alguns anos ela teve uma dor tão insuportável nas costas que mal conseguia se mover. Não conseguia levantar, nem sentar, nem terminar de levantar. Se eu deitava eu não levantava, se eu levantava eu não deitava, para tudo eu precisava de ajuda. A Nubia travou. A dor intensa nas costas foi causada por horas e horas de movimentos repetitivos. Antes de escolher as salas de aula, ela trabalhava como digitadora. Passava de 8 a 12 horas por dia na mesma posição. Somado a isso, a profissional não mantinha uma postura adequada durante o horário de trabalho, o que a fazia sentir fortes dores. Ficar sentada por muito tempo seguido foi o principal motivo do problema. Foi depois de 8 anos de profissão eu comecei a sentir pequenos incômodos até que um dia eu travei realmente ao ponto de não conseguir me movimentar de forma alguma, com dores nas costas. Na época, ela procurou tratamento médico. Foi a ortopedista que deu o diagnóstico. Ela estava com escoliose, que é o entortamento anormal da coluna vertebral, além de lordose, que é o transtorno causado pela curvatura excessiva da coluna. Situação tão séria que o médico foi categórico. Ele chegou a me falar que tinha sido o problema mesmo do tempo que eu passava sentada, com a postura incorreta. E aí ele chegou a me falar que eu tinha duas situações, ou eu me aposentava ou eu mudava de profissão. Porque naquela eu não teria condições de continuar, porque eu precisava realmente mudar a forma de ficar durante o meu tempo de trabalho. Ela resolveu largar o emprego, se formou em pedagogia e hoje é professora. Agora trabalha alternando as posições. Hora em pé, hora sentada. Tudo para não sentir as dores nas costas novamente. Além disso, Nube agora pratica atividade física. E também faz aulas de pilates. Os alongamentos diários fizeram com que o problema simplesmente desaparecesse. Melhorei bastante, não faço mais uso de medicação, não precisei mais fazer fisioterapia. Continuo com pilates, porque realmente trabalha todo o meu fortalecimento muscular, o relaxamento da musculatura, o alongamento. Tudo aquilo que eu preciso para estar bem. E na minha atual profissão eu tenho essa possibilidade de ficar um pouco em pé, um pouco sentada, me movimentar. E passei também a ter alguns cuidados que eu não tinha antes. Quando vai baixar para pegar um peso. Então assim, bolsa muito pesada para um lado, muito pesada para o outro. Eu passei a ter alguns cuidados que eu não tinha antes. E aí o resultado tem sido positivo, sim. Se não trocasse de profissão, Nubia com certeza faria parte das estatísticas do INSS. Foram mais de 103 mil benefícios concedidos de 2015 a fevereiro deste ano. Relativos a auxílio doença previdenciário, aposentadoria por invalidez, auxílio doença por acidente de trabalho e aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Todos causados por problemas na coluna. É um conjunto de fatores. É a segunda maior causa de atendimento em pronto-socorro. Então estatisticamente todo mundo até os 40 anos de idade vai ter um episódio de dor nas costas. O ortopedista explica ainda que a má postura no ambiente de trabalho continua sendo o principal motivo das dores nas costas. Em geral, são dois tipos de pessoas que sofrem com problema. As que trabalham muito tempo em pé, como por exemplo vendedores garçons, que tendem a ter dores na região lombar, a região mais baixa da coluna. Já os trabalhadores que passam boa parte do tempo sentados, como quem fica em escritórios, caixas de banco, que ficam muito tempo em frente a computadores, sentem mais dores na região da cervical. É comum a dor, vamos dizer assim, comum, é aquela que a pessoa chega em casa, descansa e melhora. É a dor que melhora com repouso. A dor que não melhora com repouso, a dor que é espontânea, a pessoa não tem um fator que causa a dor. A dor que tem sintomas associados, como por exemplo, dor irradiada para o braço, dor irradiada para a perna. É essa dor que tem que acender um sinal de alerta, que pode ter realmente uma doença por trás disso. O especialista afirma que o ideal para evitar as dores nas costas é sempre se alongar, de preferência a cada intervalo durante a jornada diária de trabalho, e não ficar muito tempo na mesma posição. Para quem trabalha em pé, além dos alongamentos, a dica é que se altere o apoio dos pés. Já para os empregados que passam boa parte do tempo sentados, a boa postura é o melhor remédio para as dores não aparecerem. Aí o mais importante, deixar o sedentarismo de lado e praticar exercícios físicos. A maioria das pessoas, principalmente pessoas jovens, abaixo de 40 anos, que tem dor nas costas, não tem uma doença na coluna, como já disse. A dor está relacionada a hábitos, hábitos posturais e principalmente a dor está relacionada a fadiga, cansaço muscular. Então, para essas pessoas, a atividade física é fundamental. O hábito de fazer exercício regularmente, tanto pode prevenir dores nas costas, dores musculares, quanto pode tratar também. Aí eu já entro no rol, naquele grupo de pessoas que têm doenças na coluna. A maioria das pessoas que têm doenças na coluna são doenças degenerativas, são doenças que o próprio corpo produz. São os desgastes nos discos, nas cartilagens, as hérnias de discos. Para essas pessoas, quando não está numa crise áudica muito grande, a manutenção da qualidade de vida, também se faz com a prática regular de exercício. O exercício ajuda a pessoa a ter resistência muscular, a manter-se numa postura melhor, num ambiente de trabalho. E o exercício produz endorfina, como se a pessoa estivesse tomando um remédio diariamente. Então, a prática de exercício é a medida mais prevalente em todos os grupos de pacientes, sejam os que tenham doenças graves ou não, para manter uma qualidade de vida com menos dor. E aí E aí E aí E aí Tchau.